Fala galera, beleza? Tudo bom? Tamo aí, curtindo uma quarentena aí, mexendo com games, né? Fazendo manutenção, fazendo reparos aí, né? E já tá rendendo bons frutos aí, cara. Vou agradecer aos meus amigos que eu ganhei, cara. Eu ganhei o Dreamcast para de rir. Com dois controles, cara, do meu amigo Rony. Show de bola, Rony. Brigadão à força, cara. Valeu mesmo, cara. Você é zica. Cara, o Super Nintendo na caixa, cara. Do meu amigo japonês, Ronaldo Yamaoka. O cara, ó, também show. Ele me deu um Playstation 1 também funcionando, cara. Ele me deu. Isso aqui foi presente, cara. Tô super orgulhoso, tô super satisfeito. E isso me deixa muito motivado a continuar com manutenção de games, com coleção de games. Quem tiver pra arrumar também, dá um toque pra mim que eu dou uma verificada aí. E agora eu vou fazer um videozinho que eu dei uma modificada no meu Xbox hoje. Não mostra. Não mostra. Porque eu vou fazer o vídeo do antes e depois. Fiquem aí. Fiquem aí. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto